Tá, dele 18 milhões. Cadê os outros 75% do patrimônio dele? Multiplica 18 por 4, porque se ele deve 18, ele ganhou 4 vezes mais, né? Hã? Seriam 70 milhões? 80 milhões? Moluscão tá com problema, sério aí, irmão. Molusco tá com problema aí, sério. Vamos continuar. Luhansk People, Republic to Holden, vamos lá. República Pessoal de Luhansk faz referendos sobre a adesão à Rússia no dia 23. A Espanha pode prolongar seu corte de impostos para o gás para além de 31 de dezembro. Tiraram os impostos. Aqui, porta-voz do Reino Unido, da primeira-ministra Truss. Não estamos priorizando um acordo de comércio livre com os Estados Unidos no curto e médio prazo. Hoje no Mundo Militar. Para o nosso próximo mês. Olá a todos do canal WebMídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. É uma honra, irmão, ter vocês aqui. Até estava vendo aqui agora que tenho deixado o microfone desligado. Até eu cliquei aqui agora. Peço a vocês aí que, antes de ver esse vídeo aqui, que nós vamos ver aqui agora. Esse é um vídeo rápido aí, mas vai ser bem objetivo. Peço a vocês que já verifique aí se você é inscrito do canal. Se você também já deixou seu like, já compartilhou com alguém. Ou até esperava lá. Faça isso, porque isso vai nos ajudar muito, tá? Eu sempre estou vendo alguns comentários aqui. Eu vejo que alguns irmãos ficaram preocupados, né? Porque teve um período aí que eu não publiquei vídeo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Os irmãos que querem saber sobre mais, pode mandar mensagem aqui pra mim, irmãos, tá? Que eu vou estar respondendo você. Meu WhatsApp vai estar aqui disponível aqui abaixo. Mande mensagem pra mim, eu vou estar respondendo você. Vai ser uma honra receber você. Vai ser uma honra conversar com vocês, tá? Então, o pastor, nesse vídeo aqui de hoje, irmãos, tá? O pastor vai falar um assunto muito importante. Ele vai trazer várias notícias. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Porque tem algumas notícias, irmãos, que vai ser impactante essa notícia que ele vai trazer. E eu sempre falo pros irmãos e irmãs. Não deixem de orar. Não deixem de buscar a Deus. Porque o fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Muitas pessoas deixaram de crer, deixaram de acreditar. Mas saiba, saiba que Jesus a qualquer momento vai voltar. E isso é uma das maiores esperanças que nós aguardamos. É a sua volta, a sua vinda. Não é pra pôr medo em ninguém. Não. Mas porque isso é honroso saber que Jesus vai voltar. E nós vamos poder participar dessa volta de Jesus e subir com ele para a eternidade. Eu vou até voltar esse vídeo aqui, irmãos, tá? Pra que vocês acompanhem na íntegra. E depois aí deixe o seu like e compartilhe com mais alguém. Tá bom? Eu vou até virar a tela agora aqui. E fique aí com o vídeo. Miriam Leitão. Olha o comentário dela. Abre aspas. Bolsonaro dobra a aposta na estratégia de pôr em dúvida o processo eleitoral. Presidente deu um passo adiante no plano de mobilizar seu grupo em não acreditar em pesquisas nem nas eleições. O grande recado de Bolsonaro na ONU. O presidente deixou bem claro duas verdades. Primeiro, o Brasil está melhor que a Europa. O nome disso é trabalho. Segundo, o Brasil não irá seguir a agenda 2030 da ONU. Chega de brigar contra os fatos, disse Bolsonaro. Olha aqui a revista Oeste Brasil quase triplica a receita com exportações de milho para a Europa. Elas eram perto de 270 milhões e agora passam de um bilhão. Aí o Corvo vem no Twitter e diz o seguinte. Bolsonaro já fez mais pelos católicos da Nicarágua do que o Papa Argentino. A Rússia está hoje no mundo militar claramente preparando o caminho para escalar a sua invasão na Ucrânia. No início da manhã, Duma, o parlamento russo controlado por Putin aprovou emendas ao Código Penal prevendo um eventual cenário de guerra, de estado de guerra e mobilização de guerra em todo o país russo. Escute isso aqui, The Investor, Twitter. Inflação de preços ao produtor da Alemanha dispara e sobe de 7,9% para 45,8%. O maior aumento desde o início da pesquisa em 1949. Você ouviu isso? A inflação para os produtores na Alemanha subiu de 8,7,9% a 8% para 45%. É mole ou você quer molho? É mole ou você quer molho? O presidente do Chile, quando foi discursar ontem, mais de 43 países se levantaram e saíram. Ele ficou todo chateadinho, né? Você viu como ele ficou chateado? Ele falou, ah, magoei, né? Magoei. A direita italiana adotou o discurso do Bolsonaro. E a moça Giorgia Meloni, líder da direita italiana, está com 46,9% das intenções de voto na Itália. Ela disse que o nosso slogan é a família é o núcleo da nossa sociedade. A pátria é a identidade que nos une e nos valores cristãos se sintetiza a nossa civilização. O Bolsonaro está fazendo escola na Europa, irmão. É, galera, é isso aí. Muitos europeus estão fazendo reservas em hotéis turcos para sobreviver à crise energética durante o inverno. Você sabia disso? Agora, Terra Brasil Notícias. PGR pede arquivamento de investigação sobre interferência indevida de Bolsonaro na Polícia Federal. Sérgio Cardoso, Twitter. Lula acaba de perder em segunda instância no TRF3. A condenação da Receita Federal de sonegação de R$ 18 milhões de impostos de renda. Aí você se pergunta, se ele deve R$ 18 milhões de imposto de renda, como ele pode ter declarado apenas R$ 7 milhões de patrimônio no TSE? Ele perdeu. E a Receita vai cobrar dele R$ 18 milhões. Cadê os outros 75% do patrimônio dele? Multiplica R$ 18 por 4. Porque se ele deve R$ 18, ele ganhou 4 vezes mais, né? Seriam R$ 70 milhões? R$ 80 milhões? Moluscão está com um problema. Sério aí, irmão. Molusco está com um problema aí. Sério. Vamos continuar. Luhansk People, Republic to Holden, vamos lá. República Pessoal de Luhansk faz referendos sobre a adesão à Rússia no dia 23. A Espanha pode prolongar seu corte de impostos para o gás para além de 31 de dezembro. Tiraram os impostos. Aqui, porta-voz do Reino Unido, da Primeira Ministra Truss. Não estamos priorizando um acordo de comércio livre com os Estados Unidos no curto e médio prazo. Hoje no Mundo Militar. Volodim, aliado de Putin e presidente da Duma, uma espécie de parlamento russo, dizendo que quer a anexação russa de Luhansk e Donetsk e pedindo para os deputados votarem a favor disso. A Duma é controlada por Vladimir Putin e qualquer lei proposta por ele é aprovada. Nós vamos ter mais um mês de deflação e a expectativa é que seja de 0,91% de deflação para o nosso próximo mês, irmão. Para o nosso próximo mês aí. A deflação pode vir forte aí para o Brasil e nós fecharmos um ciclo de três meses de deflação, irmão, tá? A expectativa é isso aí. É, escute isso aqui. Família Direita Brasil Twitter. Um deputado do PSOL informou ao influenciador digital Leandro Ruchel, que é jornalista, que os... E aí, escute isso aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto